Tudo começou, no alto do pôr Minha noite, mil novecentos e nove, acerta a mim Minha profite, o pés que se tornou Lá, que tu vá fazer um neve como o senhor Nós somos uma cadeia do preço pra vender na feira Sem saber que nem vai querer nessa igreja Não aconteceu, até você não me cantar Porque ele não tem nada, nunca me cantar Que começou, no alto do pôr No orgulho, no homicídio, os inóveis, acerta a mim Menino progredido, pés que se tornou Na arte do branco, aqueles bonecos famosos e todos Os bonecos são o capital, tudo o que é da festa aí